Uma carreta carregada com sacas de café tombou na BR-116, isso próximo ao limite entre as cidades de Caratinga e o Baporama. Bem ali nos limites, né? É. Após o acidente, parte do carregamento foi roubado. Ó. Ó. Ah. Sete pessoas foram levadas pra delegacia, que é uma coisa lamentável também, né? A carreta cai, tem um acidente, o sujeito vai levar carga. Que é crime, né? É crime. Primeiro você vai contar do acidente em si, né, Miguel? Depois você vai falar do incidente, né? E dos crimes que vêm depois disso aí, né? Bom dia pra você, meu amigo. Oi, Nico. Bom dia pra você, bom dia pra quem nos acompanha. Este caso ocorreu ontem à noite, num trecho conhecido como Santinha, bem perto da Santinha. É um trecho da BR-116 que é marcado por vários acidentes, é um trecho de curva. A informação é a seguinte, que o motorista seguia sentido à cidade de Inhapim, no Vale do Rio Doce, quando a carreta apresentou um problema mecânico que acabou tombando as margens da rodovia. Ele ficou ferido, foi socorrido pela equipe do SAMU, Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, e encaminhado a um hospital da região. Rapidamente, as autoridades policiais foram acionadas para fazer os trabalhos de competência, e mesmo com a polícia presente, algumas pessoas ainda cometeram o crime, né, que no caso aí, saquearam a carga de café. Mas algumas pessoas viram, também contaram para a polícia, Então, sete pessoas foram presas, os veículos dessas pessoas também foram apreendidos, encaminhados ao pátio do Detran, e os envolvidos, né, neste caso, neste crime de saque de carga, encaminhados à delegacia de polícia civil na cidade de Caratinga. Acerca do estado de saúde do motorista não foi informado. Nico, você falou a questão de crime aí, no artigo 169 do Código Penal, 169 do Código Penal, diz que a pessoa que comete esse tipo de crime, saquear, mercadoria, carga, pode sofrer uma pena de um mês a um ano de prisão. Mas a gente pode reforçar também, Nico, que a pessoa que compra, recebe ou transporta alguma mercadoria roubada, alguma mercadoria saqueada, pode ser presa, né, a pena é de quatro anos de prisão. E além, se a pessoa comprar, adquirir a mercadoria, com fim industrial ou com fim comercial, a pena é maior, né, pelo Código Penal, oito anos de prisão. Então é bom a pessoa saber que quando acontece um acidente com carga, até então pelo Código Penal, mercadoria é considerada patrimônio. E a gente sabe que é muito comum, principalmente nas rodovias, quando acontece algum acidente com carga, infelizmente a mercadoria é saqueada. Nico, eu volto com você. É a princípio tentador, né, Miguel? Você está passando ali, vê aquele tanto de carne, caiu ao chão ali, com as caixas de lata de conservas, outras coisas mais, roupa, calça jeans, televisão, computador, notebook, você vê aqui tudo caído, é tentador, né, você falar, nosso Deus, eu vou pegar, eu vou pegar porque eu estou precisando de uma calça jeans aqui ali, parece tentador, né? É, mas não pertence a gente, né, Miguel? Ah, melhor nós ir pagando as nossas contas parceladas. Essa semana eu paguei uma conta grande, Miguel, que estava atrasado, graças a Deus. Deus está me ajudando. Estou pagando as contas tudo, não estou te devendo não, né, Miguel? Graças a Deus não, mas se tiver o negocinho, parcelo, já paguei o Gabigol, paguei você também, Lamonier? Felipe, estou te devendo, Felipe Ribeiro? Segui pagando. É, mas aquele amigo nosso, você está vendo se é 50 reais, tem mais de 4 anos, né, Felipe? O cara desce, eu vou cobrar ele ao vivo aqui. Então, o que é seu, é seu. O que não é seu, não é seu. A carga caiu lá? Não é sua, deixa ela quieta lá na BR. Ah, mas ela tem seguro. Quando é assim, a Polícia Rodoviária Federal, considerando a carga ser perecível, ela atendeu o motorista, está tudo certinho, ela conversa com a empresa pelo telefone. Não, pode deixar o pessoal levar, é que isso é carga perecível. É, pode deixar ele pegar, porque ela tem seguro, vai dar tudo certo. Aí a Polícia Federal mesmo falou, gente, pode pegar aí a carne, leva... Às vezes eu vi na 381, Miguel, um homem veio altão assim em cima da moto, eu falei, que moto grande aquela? Já contei isso aqui? O homem estava em cima de um quartil de boi, Miguel. Pôs um quartil de boi em cima da moto, assim, e vem em cima daquilo pilotando, cruz credo. Não esqueça essa imagem. É, Miguel. Depois você volta aqui. Paz nas estradas, Miguel.